Música Mas Elizabeth é o nosso símbolo, é o nosso ícone, e é a nossa esperança. Uma pessoa que tem uma determinação. Seja mulher ou seja homem, é que nascem as grandes conquistas sociais e políticas. Barra de Antas, município de Sapé, 60 quilômetros de João Pessoa. Foi aqui onde aconteceram as mais difíceis cenas de um romance proibido, marcado pela discriminação, mas alimentado pela resistência contra as injustiças sociais no campo. Elizabeth Altina Teixeira, a mulher da terra, nasceu no dia 13 de fevereiro de 1925. Música O pai de Elizabeth, Manuel Justino da Costa, comerciante e proprietário de terra, alimentava planos ambiciosos para a filha. O pai é um homem que tem um espírito rico, tanto ele como uma mãe de riqueza. A jovem impetuosa, movida por um sentimento superior aos planos ambiciosos do pai, acaba se apaixonando por um jovem negro e sem dinheiro. O João Pedro foi no barracão fazer as compras da semana, do mês, né? E observou que ela estava por trás do barracão ajudando o pai. E a partir daí, passaram a trocar olhares. E alguém percebeu que eles estavam trocando olhares e comunicou ao pai. Acontece que ela, como era muito determinada, muito jovem, 16, 17 anos de idade, passasse a se encontrar escondido. O pai havia proibido que ele se encontrasse. A gente foi se gostando assim, né? João Pedro, uma personalidade assim, eu fui gostando de João Pedro. Até que João Pedro falou comigo que se eu aceitava o casamento com ele, eu disse que aceitava. Só que meu pai não aceitou, né? Meu pai disse, minha filha mais velha, casar com um cara pobre. Fugir com o verdadeiro amor foi o preço que a Elisabeth resolveu pagar em nome da liberdade. E o João Pedro combinou com ela que faria um sinal, alugou um carro do amigo, fui até a casa deles e fez o sinalzinho à noite. Ela, logicamente, temendo que alguma coisa dessa errada, mas ela se aprontou, entrou no carro e foi embora. Na hora que João Pedro chegou para me pegar, eu exigia que eu estava me dormindo. Aí eu abri a porta dele, saí direitinho e fugi com o João Pedro. Quando ela decidiu morar com o João Pedro, ela causou uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma, porque ela, uma mulher branca, com posse, apaixonada por um camarada pobre e negro. Quer dizer, era um contrassenso para o pai dela que não podia ser jamais absorvido como algo normal. Na igreja Casa Remes, ficamos morando com o tio dele na casa dele, que ele era gerente do engenho macangano. A primeira saga de Elisabeth e João Pedro Teixeira aconteceu em 1945 em Pernambuco, onde o marido, incomodado com as injustiças de uma pedreira, adquire a primeira experiência sindical. Ele não gostava da forma como as pessoas eram tratadas. Os pedreiros, os piões da pedreira, as pessoas mais humildes. E ele passou a orientar essas pessoas. Não pode ser isso, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque é um absurdo. Nós somos seres humanos, tem que ser tratados com respeito. Ele foi demitido dessa pedreira, lá em Iagoatão, e passou fome. Um parente dela, irmão dela, encontrou o casal em Recife, e viu a situação deles, de penura, dificuldade. O que é que aconteceu? Esse irmão dela convidou o casal e os filhos para morarem aqui em Antas do Solo, que é onde hoje se encontra o memorial João Pedro Teixeira. É para esta casa, num sítio cedido pelo pai, que Elizabeth, com o marido, e vem para recomeçar a vida. Mas o descaso do seu Manuel Justino com os próprios trabalhadores reacendeu a chama do líder sindical João Pedro, que passou a conscientizar os trabalhadores sobre os direitos do homem do campo. João Pedro foi tomando conhecimento que tinha muitos trabalhadores sofridos no campo, não tinha alimentação, nem tinha dinheiro para comprar alimentação. Elizabeth recebe do pai a proposta de uma recompensa para que a filha deixasse João Pedro Teixeira, mas ela rejeita uma mala de dinheiro. Chamou ela em casa e disse, olha, eu tenho aqui dinheiro, ele deu um carro e você... Mas a condição é essa, é você deixar esse cidadão. Isso não dá certo, não pode, então eu não aceito. E ela optou mais uma vez por João Pedro. Então a Elizabeth, ela quebrou muitos paradigmas, porque numa época em que a mulher, dificilmente a mulher tomar decisões dessas, sem sofrer as consequências, ela sabia as consequências que ia sofrer. As primeiras reuniões antes da criação da Liga dos Trabalhadores de Zapé aconteceram na Casa dos Teixeiras, e Elizabeth tinha o papel de ler revistas sobre a luta sindical. Mas ela passou a ensinar a ler, ele não tinha nenhum... não sabia ler, não sabia escrever, mas ela foi e ensinou a ler. E ele passou a ler, pouquinho, mas passou a ler. Quer dizer, ela tem uma base de leitura que servia a ele no futuro, quando ele pudesse, inclusive, chefiar a Liga dos Caponetes. A luta de João Pedro Teixeira desagradou os latofundiários e fez dele um cabra marcado para morrer. Então a partir do momento em que ele começou a exigir esses direitos, começaram as expulsões, as expulsões da terra. O pessoal começou, deixava suas roças expulsos pelo patronato. Os peitos para o tiro, para a guerra, para tudo, os peitos eram do camponês. Os usineiros estão se rebotando. Como é que estão eles se colocando para você? Aí olhou assim para mim, doutorzinho, eu sei o risco que estou correndo nessa hora. Aquela consciência do papel que estava exercendo me impressionou. Foi um dos avisos vermelhos para a Revolução de 64. Foi um dos avisos vermelhos, apoiado pela reação. Havia outros motivos, no governo de Jango, que era um governo que se precipitou, mas o único governo preocupado com a reforma de base nesse país. Elizabeth, como fiel companheira, temia a morte do marido. João Pedro, pressentindo a morte, reúne Elizabeth e os 11 filhos para registrar o último momento de toda a família unida. João Pedro dizia, minha filha, vão tirar a minha vida, vão tirar a minha vida. Você continua a minha luta. Eu ficava calada com os nossos filhinhos, tudo chorando. Nesta casa, a noite do dia 2 de abril de 1962, foi longa para Elizabeth Teixeira, que aguardava o retorno do marido vindo da capital. Eu ficava assim, não é possível, vão matar João Pedro, será possível que tiram a vida de João Pedro? Vão matar João Pedro, ficar os filhinhos, eu aqui, tudo aqui. A notícia do marido assassinado veio na manhã do dia seguinte. Ela, uma mulher dedicada ao marido, aguardava o marido sempre que ele saía. Mais ou menos, já tinha ideia de que alguma coisa tinha acontecido. A morte do mar de camponês logo ganhou as páginas dos jornais. Em Sapé, o clima era de comoção e revolta. Foi o mundo todo aqui para a Paraíba. A Paraíba foi objeto de interesse da imprensa mundial. A dor e o ódio agora serviam como combustível, dando força para Elizabeth lutar pela prisão dos acusados da morte do marido. O corpo na pedra lá em Sapé e eu entrevistando Elizabeth. Uma mulher de seus 27, 30 anos, cheia de filhos, criancinha. Mas os olhos duros, os olhos de guerreira. Ela amava o homem e amava a luta dele. Eu comparei a doutora Elizabeth, digo doutora pela coragem, com Varinha, a mulher de Espartaco, que continua a luta dele. A convite do governo cubano, Elizabeth viaja até Havana para ver o filho Isaac. Em Cuba, se encontra com Fidel Castro e o líder revolucionário Che Guevara. 24 dias depois, volta a Sapé para dar prosseguimento ao sonho de João Pedro, de lutar pela reforma agrária. Aí Fidel manda me ver para eu ver lá a moradia com tudo que tinha, né? A casa com todos os utensílios da casa, todos os moldes da casa, tudinho. Mas eu disse para Fidel, Fidel, eu tenho assim, eu tinha assim, uma coisa assim, para continuar a luta de João Pedro e continuar aqui no Brasil. Elizabeth mostra a faceta de uma mulher de aparência simples, mas à frente de seu tempo. Dei continuidade à luta de João Pedro para que desse e viesse. Com a assassinato de João Pedro Teixeira, despertou nela a consciência de uma mulher valente. Aí como fosse o vulcão daquela mulher frágil, magra, mãe de 11 filhos, nunca teve momento de fraqueza. Ela estava sempre na linha de frente conosco. O povo entendia o que ela falava. Ela continuou tendo as lideranças políticas e as estratégias, que apesar de naquela época não existir nada em termos de comunicação que nós temos hoje, eles tinham formas de comunicação muito interessantes. Então, quando eles precisavam fazer uma mobilização, eles soltavam, por exemplo, um foguete em um lugar e ali, em outro lugar. Quando soltava, outros soltavam e aí eles iam se reunindo e marcavam ponto, a ponto de haver mobilizações naquela época enormes e de assustar o poder público. E a Elisabeto vai se ligar mais ao grupo de Francisco Julião. Então, passa a ter uma postura mais de confronto, né? Com aquela frase de a reforma agrária na lei ou na marra. Logo, a mulher destemida sofre mais uma sequência de golpes. A filha mais velha, de nome Marluz, morre ao ingerir veneno. O filho Paulo Pedro, de 11 anos, quase era morto com um tiro na cabeça, disparado por homens do latifônio. Mas nada calava ou fazia parar a missão de Elisabeto e Teixeira. Não queria que eu desse continuidade à luta do sindicato, parasse, né? Aí dava tiro e saiu, mas eu estava, não tinha medo de morrer também, não. E a Elisabeto vai enfrentar vários problemas nessa militância, como, por exemplo, o fato de ser presa, né? Essa prisão terminou, tem uma relação bastante direta com o suicídio da filha dela, Marluz, que ela é presa, vem depois de fazer a defesa dos camponeses, e a filha terminou tomando veneno, achando que vai se ocupar pelo mesmo processo da morte do pai com a morte da mãe. Em 1964, Elisabeto foi convidada pelo cineasta Eduardo Coutinho para representar o próprio papel no documentário Cabra Marcado para Morrer. Mas as gravações foram interrompidas no golpe militar e culminou com o desaparecimento dos líderes camponeses Nego Fuba e Pedro Fazendeiro. Foi tirado de madrugada para ser assassinado. Ninguém sabe aonde, até hoje não apareceram os corpos. Até hoje não apareceram os corpos. Então, por você ver o clima. Para fugir do exército, Elisabeto passou a viver clandestinamente na cidade de São Rafael, no ceridor do Rio Grande do Norte, com o nome de Marta Maria da Costa. Na companhia de Carlos, o filho mais novo, passou 16 anos longe da família, vivendo como lavadeira de roupa e professora de crianças. Ela termina distribuindo, entre aspas, seus filhos com a família. O que ela não esperava era que o exílio fosse tão longo, né? E que ela teria que se submeter a uma outra identidade, a realmente manter a distância dos filhos, não aparecer de forma nenhuma, sob pena de ser assassinada. A gente tenta fazer hoje esse papel de mostrar que é algo muito maior e que a gente precisa se unir e que a gente precisa, na verdade, valorizar tudo o que ela fez por nós. Não foi só pelos filhos, não foi só pela família, mas foi por uma maioria. Em 1981, Elisabeto é encontrada por Eduardo Coutinho e reanimada por ele para a conclusão do documentário. Ela volta para a Paraíba com a notícia da anistia política. O filme Cabra Marcado vai possibilitar que as pessoas recuperem memórias. E o grande sucesso do filme faz com que a Elisabeto ressurja novamente, como essa Marte da luta pelos camponeses. Ela termina tendo essa projeção e é uma figura que é, em todos os espaços, né? viaja a Cuba ou lideranças importantes frente ao campo da esquerda sempre querem um contato com a Elisabeto. Ela se transformou, de repente, em uma figura que é um símbolo, né? A história de luta e resistência fez de Elisabeto um ícone da terra que a ela e ao marido rendeu nos últimos anos diversas homenagens, seja em palestras, seja com a história contada em livros. Essa mulher transmitiu a nós todos uma consciência de quê? É pela consciência de existir daqueles líderes políticos. Eu comparo muito ela com todas aquelas mulheres que, primeiro, que pensavam a frente ao seu tempo. É a nossa motivação de coragem. Então, no esteio de Elisabeto Teixeira, muitas pessoas lutam por essa causa. Uma mulher que fazia comícios, que falava dos direitos dos trabalhadores, que negociava diretamente com o latifundiários, mulher que enfrentou coronel, né? Mulher que enfrentou todo o medo na sua casa, porque várias vezes ela cita que foi cercada por policiais. Elisabeto Teixeira foi uma mulher que nasceu para viver, né? Enquanto o esposo foi um cabra marcado para morrer, ela foi uma senhora marcada para viver. Em 2012, o governo do Estado desapropriou e entregou a casa onde viveu a família de Elisabeto para a instalação do Memorial das Ligas Camponesas de Sapé. Depois de 50 anos, ele está me entregando a chave da casa onde eu morava, mas não tem que ser aqui em Barra Guilherme. Eu agradeço a ele, não me permitiu. Obrigado. Arquivos e fotos que só imortalizam todo o movimento das ligas camponesas na Paraíba. Elisabeto Teixeira, 2017, 92 anos. E os anos de chumbo, sangue e resistência não foram capazes de apagar o ideal de justiça. Terra para quem precisa por meio de uma séria reforma agrária. Qual o seu sonho? O que a senhora queria ver para o movimento, para os agricultores? O que a senhora ainda queria ver? Eu queria ver uma reforma agrária. Em nosso país, que o homem do campo, aquele trabalhador pobre do campo, ele tivesse direito a terra para plantar, para ter alimentaçãozinha para os seus filhos. Tialessine Né. Boa tarde mamá, ioinahmen, ioi poucos, tabirubilubilolele. Ioi poucos, tabirubilubá. Ioi poucos, tabirubilubilolé. Ioi poucos, tabirubilubimbá. Minha senhora de que não...